A parecida que fica no norte de São Paulo, viu Alan? Não é a parecida do norte, é a parecida que fica no norte, tá bom? Entendeu? Então tá. E aí, mas não é de qualquer carro, não. Foram carros antigos, tinha diversos veículos aí mais antiguinhos da galera que gosta dos veículos desse tipo, que participaram desta Romaria saindo de Turvolândia aqui na nossa região, pertinho de Silvenópolis, Cordilândia, Machado, Poço Fundo, Cordislândia, Turvolândia. Então a galera saiu de Turvolândia pra ir até a parecida nessa Romaria com carros antigos. Claro que tinha fusca, uai. O nosso amigo Adilson Domingues mandou um vídeo aí falando sobre esta Romaria que já é tradicional. O nosso amigo Adilson Domingues mandou um vídeo aí falando sobre esta Romaria que já é tradicional. O nosso amigo Adilson Domingues mandou um vídeo aí falando sobre esta Romaria que já é tradicional. Bom dia, graças a Deus, graças a Deus, todo mundo se vê bem, tá? Já é a nossa quarta Romaria dos antigos de Turvolândia. Como vocês podem ver aí os carros. Veio aí Fusca, Gol Quadrado, Opala, Fiat 157. Diversos carros, Santana, Paraty Quadrada, Uno. Acabamos de chegar aqui em Aparecida. Hoje viemos com 27 carros. Graças a Deus viemos tudo bem. Conforme vê, como vocês estão vendo aí, todo mês de setembro... Todo mês de setembro... Agora a gente fala de esporte, é meus amigos e minhas amigas, além da Copa do Brasil aí que já teve o São Paulo campeão, tem a Série C.